Olha aí, pensa, isso aqui é um furo que o navio está entrando, aqui é um paredão aí, é um desvio chamado furo, chamado cano também, e ele vai, as particularidades da Amazônia, rio Amazônia é o maior rio do mundo, mas tem aqui um corte, é cortar caminho, olha aí, olha aí, pensa bem, isso agora já vai beirando meia noite, beirando zero hora, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, a particularidade da Amazônia brasileira, eu mostrando para vocês aí, olha aí, desbravando aqui esses locais que vocês não conhecem, olha aí, a cadeira bem pertinho aí, agora é que ele mete o holofote aqui, olha aí, o paredão aí, pertinho, ele saiu de um rio com 4 quilômetros de largura para entrar num furo com 200 metros de largura, acho que não está nem em 200, né, em 150 metros de largura aqui, olha, o tamanho do bruto lá na frente, a bandeira da frente da proa dele, olha, olha aqui, até hoje tá aí, olha, ó o que, ó. É emoção pura Porque a viagem com emoção é sem emoção Se tiver com emoção Ele vai entrar no furo O pessoal não vai cair lá embaixo O pessoal falou que o navio vai cair Mas aqui o negócio é perigoso Nenhum Chega mais de lado aqui Pensa bem Aí o paredão, o barrancão O navio deste tamanho aqui Mais de 50 metros Entrando aqui Para poder cortar um caminho Um furo chamado Cano da Amazônia Na estrada você corta a caminha Você passa no furo O navio está bem devagar Devagarosamente Com todo o talento No tato mesmo Levando na ponta dos dedos Igual estão sendo Isso para não encalhar É perigoso encalhar É Tem pouquinho para ele Só está passando Porque ele é bálsano Também É bolso Então ele não passava Não Está fazendo a curva Tem uma casinha Tem uma casinha Abrindo lá Isso aí Sai lateral do barranco Está adrenalina Rapaz Pensa bem Quem nunca tinha visto Está vendo É a primeira vez O navio cortando o caminho Saindo do rio De 5 km de largura Para pegar um furo De 200 metros E eu aqui mostrando Vídeo como você nunca tinha visto antes Amazônia brasileira O maior rio do mundo De repente virou um cano Com só um riozinho De 200 metros De largura É um atalho Um meio Para chegar mais rápido É um atalho Para chegar mais rápido Com certeza Encurta quase 4 horas A viagem De ser Amazônia brasileira Maior rio do mundo 6.900 metros Nascendo na cordilheira dos Andes Desenvocando no Oceano Pacífico Em Belém Mas aqui tem essas particularidades Particularidade do rio Amazonas Todo rio tem sua particularidade Aqui também Não deixaria de ter Quando chegar nessa curva aí Pessoal Já vamos ver O centro de Manaus A capital Manaus A capital do Amazonas Com mais de 2 milhões de habitantes Olha lá Começou a aparecer As luzes da cidade Olha aí Que alegria Conseguiu entrar Fazendo aqui o furo Tá lá A cidade do outro lado E aqui tá mais estreita ainda Olha o tamanho da curva Bem fechadinha Bem apertadinha Não pode ter nenhum barco Vindo ali agora Estamos atravessando Já estamos saindo do outro lado Agora As luzes da cidade Olha lá As luzes da cidade Manaus Amazonas Uma cidade linda Maravilhosa Com várias particularidades Em uma viagem De mil quilômetros De Tabatinga Até Manaus Quatro dias Três dias E quatro noites Quase Foi por cinco dias Mas estamos chegando Olha lá Manaus aparecendo Um vídeo como você Nunca tinha visto antes Em lugar nenhum Eu tô mostrando aqui pra vocês Me acompanhando nessa Grandiosa viagem Desbravando Rios da Amazônia Mostrando particularidade Da Amazônia Comunidade ribeirinhas Mostrando a culinária Amazonense Os povos da Amazônia Com sua capacidade Sua inteligência Sua cultura E eu levando pra vocês Do Brasil e do mundo E o Edson Gomes Desbravador dos rios da Amazônia Levando pra vocês Onde quer que esteja No país que você esteja Nessa hora Bom dia Boa tarde Ou boa noite Eu mandando esse vídeo Para vocês Se não já são Zero hora Mas estamos Próximo das zero hora Do dia 14 Estamos do dia 13 Para o dia 14 Essa viagem Iniciou no dia 11 Às 11 horas da manhã Estamos aqui Estamos aqui Navegando Todas as particularidades Mostrando o rio Amazônia O maior rio do mundo A maior floresta do mundo E o maior rio do mundo Rio Rio Amazônia Brasileiríssimo São a maior extensão Obrigado a todos Todos que estão sempre assistindo o canal Mais esse vídeo Para vocês Levando vocês nessa viagem No túnel do presente Que é a Amazônia brasileira Que muitos só escutam falar Nunca viram nenhum vídeo Mas eu levo aqui para vocês Todas essas informações Tudo em tempo real Tudo do jeito Simples de fazer Ao vivo E mandando para vocês Agora já é Agora ele já consegue Chegar até o final Aqui já está mais largo Piora aquela entrada Que tinha um S ali Uma curva Mas agora Vai estar Com a Amazônia